O blockchain é um termo que passou a significar muitas coisas para muitas pessoas. Para os desenvolvedores, é um conjunto de protocolos e tecnologias de criptografia para armazenar dados com segurança em uma rede distribuída. Para os negócios e as finanças, é um livro-razão distribuído e a tecnologia subjacente à explosão de novas moedas digitais. Para os tecnólogos, é a força motriz da próxima geração da internet. Para outros, é uma ferramenta para remodelar radicalmente a sociedade e a economia, levando-los para um mundo mais descentralizado. Seja como for, o blockchain tornou-se um termo que captura a imaginação e fascina muitos, pois as implicações dessa tecnologia são verdadeiramente profundas. Pela primeira vez na história da humanidade, as pessoas em qualquer lugar podem confiar umas nas outras e realizar transações em grandes redes pif-to-pif sem gestão centralizada. A confiança é estabelecida não por instituições centralizadas, mas por protocolos, criptografia e códigos de computador. Isto fortalece enormemente a nossa capacidade de colaboração e cooperação entre organizações e indivíduos dentro de redes de pares, permitindo-nos potencialmente formar redes globais de colaboração sem instituições formais centralizadas. Sem precedentes, mas extremamente relevante numa área de globalização e num novo conjunto de desafios do século XXI que exigem colaboração em massa, a blockchain é um fenômeno tecnológico, econômico e social complexo. Põe em causa o que poderiam parecer parâmetros estabelecidos do mundo moderno, como a moeda, a economia, a confiança, o valor e a troca. Para entender isto, é necessário compreendê-lo num contexto holístico, desde seus aspectos técnicos até ao seu potencial aspiracional. Este curso foi elaborado para fazer exatamente isso, fornecendo uma visão geral de 360 graus das diferentes dimensões da tecnologia, sua aplicação potencial em vários setores e suas implicações de longo alcance para a sociedade e a economia. Na primeira sessão do curso, damos uma visão geral do blockchain, tanto a nível técnico como não técnico. Também discutimos a importância do blockchain no contexto da internet emergente da próxima geração. Na segunda sessão, falamos sobre o blockchain como uma chamada máquina de confiança e como ele permite transparência e colaboração. veremos a tecnologia de registro distribuído, falando sobre contratos inteligentes, Ethereum e aplicativos descentralizados. Na terceira sessão, apresentamos o funcionamento das economias de tokens, ilustrando como o blockchain e os livros razão distribuídos podem funcionar para construir ecossistemas vibrantes por meio do uso de tokens para incentivar o comportamento. Na última sessão do curso, examinaremos aplicações específicas do blockchain para a economia, sociedade, tecnologia e meio ambiente, analisando tanto as aplicações práticas existentes quanto as possíveis aplicações futuras. O blockchain é uma tecnologia chamada emergente que atualmente está passando por uma evolução muito rápida no espaço de apenas 2 ou 3 anos. Já passou por mudanças na sua implementação técnica e na nossa compreensão do que aí pode ser. Como tal, o nosso objetivo é preparar este curso para o futuro, não nos detendo excessivamente nas implementações técnicas existentes, mas apresentando uma compreensão mais conceptual da blockchain no âmbito do processo mais amplo de mudança da internet emergente da próxima geração. O blockchain é muito mais que uma tecnologia. É também uma cultura e uma comunidade apaixonada pela criação de um mundo mais equitativo através da descentralização. É um movimento para desmantelar os disruptores, para redesenhar a internet, ao fazê-lo, abalar os operadores centralizados existentes. Ao mombo do curso, apresentaremos essa cultura e suas aspirações. Este curso é de natureza não técnica. É um curso introdutório e, portanto, todos os termos serão explicados. Deve ser acessível a qualquer pessoa com um conhecimento básico de tecnologias e economia da web. Teve tu recipes hospitalizes. Três moldes de الله, tinta e associação de tecido. Tinta-o. Tinta-o. Obrigado.